Olá, galera! Hoje eu sou aqui no Super Bear porque estou de alien. E quem tem aqui comigo hoje? Sou eu, a mamãe. Vamos jogar... Nossa, quem é esse aí? O super alienígena? Aham. No Super Bear Adventure? Aham. Vamos lá, então. O que esse alienígena vai aprontar hoje? Eu não sei. Eu só sei que ele tem uma história muito assim. Um dia ele era um Bear parecido com esses, os normais. Só que daí ele foi lá enfrentar, lá no fogo, e ele usou essa máscara. Só que daí ele viu um monte de fumaça perigosa e ele tinha que salvar alguém. Ele salvou aquela pessoa, mas ele foi infectado e virou um alien. Nossa! E quem foi essa pessoa que ele salvou? Ele salvou o querido... Esse aqui, peraí, eu já vou mostrar. Esse daqui. Esqueci o nome dele. O Pink. É, o Pink. Salvou o Pink. Tá. Aham. Será que é o Pink? Tristópio. Tristópio. Salvou o Tristópio. É. E agora ele terá que derrotar os chefões? Ele tem uma missão, este alienígena, que é derrotar os chefões. Qual será o primeiro chefão que ele vai derrotar? O primeiro e o mais forte. Vamos ver quem é, então. Quem será? Ui. Quem será que ele vai derrotar agora? Uou! Eu arrotei, né? Sem querer. Hum. Eu arrotei sim. É, me deu corte. Fala o nome de cada chefão, daí, tá? Uhum. Assim que o suspense eu vou colocar no vídeo. E aí, se tem muitas abelhas, provavelmente quer dizer que eu acho que o nome dela pode ser abelha. Será que nós vamos derrotar? E o Baren está sofrendo para conseguir passar. Muitos obstáculos ele precisa enfrentar. Vamos lá. Pulou, 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 pulou. Ae! Vou esperar. Nossa, esse Baren... 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 Alien. É muito bom! Nossa. O Baren está quase sem delta. Essa câmera é muito brava. Nossa. Ae! Muito bem. Temos que pular, senão nós seremos jogados para trás. Uou! Tem abelhas malvadas aqui. Nossa. Nossa. Isso é forte. Cuidado com esses espinhos. Uou! Que radical! Não basta os espinhos, tem abelhas. É. E também tem que pular. Uou! Quer ver que eu vou pular até aquele bloco de gelo? Será? Ah, duvido. Um, dois, três e... Nossa, você é fera! Show! Pode comer, Manda. Agora temos que pegar força e... Ah! Levou uma bolada. Cuidado com a bolada. Ai, de novo. Não. Ae! Cuidado. Eu vou esperar esse coração aqui. Estão vendo que eles estão subindo? Vamos lá. Vem, coração. Ui! Não pegou? Não, é que ele ainda não está grande. Não. Assiste ele. Nossa, parece que o gelo nem está... do lado. É. Porque ele nem está as mesmas, não. Está congeladíssimo. E o coração também. Quase, quase, quase. Quase, quase. Quase, coração. Fica vermelhinho o coração. Fica vermelhinho. Ae! Deu boa. Ui! Ui! Nossa! A bola nos salvou. Mais um. Um, dois, três e... É que eu gosto de cair. Ah! Vamos lá. Yes! Temos, ó... A estratégia do alien não é derrotar eles. É... É... Jogar naquele... É... É... Se jogar naquele buraco. Seu dois, um e... Nossa, ele levou dano. Mas ali tem um... Perdeu uma vida. Já recuperou. Agora, eu me lembrei. Esse aí é o amigo... Ele é o irmão do mal do Baren que capturou a abelha rainha. Ai, ai, ai. Ai, ai... Não, não. Oh, errou a espalha. Não! Nossa! Teremos que derrotar. Vamos! Ui! Quase. Venha. Agora você quer destruir a sua própria cadeira? Mas tudo que é a sua cadeira? Não tem mais a cadeira. Ainda bem. Consegui. Nossa, agora é jogo magosma. Achei que você tinha levado essa. Eu sou muito bom. O alien. Além de ele ser um alien que extenso e tem uma super força, ele ainda é muito inteligente. Temos super poderes, Rosa. Eu acho que você vence essa batalha. Eu também acho. Quem acha que... Aliás, não sou eu, é o alien. Quem acha que esse Baren alien vencerá essa batalha? Segui. Ela me jogou pra lá, eu acho. Explora esse bloco. Eu quero fazer com que ela explora os blocos que serão mais... Que não me... Ai, ai, ai. Ai, não, ai, não. Eu posso ser afetada. Irmão do Baren. O ovo, o que que é isso? Ui! Isso é o do ponto de cabeça. Nossa. Aquilo está... Não! Como isso é possível? Do nada apareceu um... O que é isso? Você está na cabeça dele? Estou em cima da cabeça da Chirica. Nossa, Chirica gigante. Uhum. Ela veio pra te salvar? Sim. Porque eu não tinha visto ela. Não, eu nunca tinha visto uma Chirica tão gigante. É bem... É forte, hein? Uhum, é bem forte. Ai. Essas abelhas são bem difíceis. Eu vou derrotar ela. Gente, gente... E a Chirica tem vida também? Tem ali embaixo. Ah, agora que eu vi. Ali nessa barrinha são as vidas lá. Tem muito. De abelhas. Eu me dou bastante caro. Abelhas malvadas. Muitas abelhas, ai. Chirica tem pouca vida. Não cabe com essas abelhas. Não, agora ele também está gigante. Toma. Eu acho que eu posso derrotar. Não pode cair. Vamos tentar fazer de novo. Vamos lá, de novo. Tentar derrotar ele. Lá vai o golpe. Nossa, não me deu tempo de contar quantas abelhas tinham aí. Tem muitas, hein? Sim. Eu estou aqui parada. Começados. Vamos lá, de começados. Fica. Olha. Verdade. Boa estratégia. Ah, mas eu posso cair. Eu posso ficar aqui no meio, que eu sei que no meio eu não vou cair. Será que nunca vai acabar essa abelha? Nossa, eu dei um golpe. Eu acho que você tem muito mel. Por isso tem tantas abelhas. É melhor do mal, né? Ai, caiu. Tá? Agora a estratégia é... Quebrar outros blocos para ele. Cai. Cai. Tchau. Tchau. Não chora, cai. Tchau. Tchau. Até. Até. Derrotamos a abelha. Ah, derrotou a abelha. Lá vem ela. E agora? Tudo está ótimo. E super bem. Gente, eu consegui derrotar essa abelha muito mal. E conseguimos libertar a abelha rainha. Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Para não perder nenhum vídeo. E deixe o seu like. E tchau, galerinha. Até o próximo vídeo.